Astrologia e Espiritualidade com Tiago Namastê. Mais uma fabulosa série de autoconhecimento a seu dispor, com leveza e profundidade. Namastê. Agora eu vou traduzir desse livro daqui, que é um livro em inglês, que é chamado de Karakas. Karakas é como significadores, ou seja, se você vai num banco tirar dinheiro, ok? Ou você tira dinheiro no caixa eletrônico, ou você tira dinheiro no caixa lá. Mas dificilmente você vai conseguir tirar dinheiro do segurança. Dificilmente, a não ser que você assalte ele, mas não é uma boa ideia, né? Ou você vai conseguir tirar dinheiro da mesa, ou você vai conseguir, certo? Então, neste sentido. A função de tirar dinheiro existe, e ela é expressa no banco em dois lugares. No caixa eletrônico e no... Isso. Mas você, eventualmente, poderia tirar dinheiro do teu celular também, se tiver uma tecnologia para isso, certo? Então, existe uma função. E essa função é regulada por um certo alguém. Ok? Então, não que o Surya seja um regulador disso, mas a ideia é, sempre existe alguém que regula aquela função, que faz aquela função existir, e isso é a ideia do Karaka. Karaka tem muito a ideia do que faz aquilo, aquele K, aquela coisa existir. Ok? Por exemplo, na palavra Han, Kara, a palavra Kara está ali. Só que aqui é Kara, K. Tá? E esse K é algo. Então, K é fazer, K é algo. Faz algo existir. Ok? Cria algo. Tudo bem até aqui? Sim. Tá? Então, por exemplo, um artesão, ele cria coisas que são artesanatos. O Surya cria suriatos. Ou seja, ele cria coisas que ele é o responsável. Existem infinitos Karmas. Todos esses Karmas são criados, são, digamos assim, governados, por apenas nove regentes principais. O Surya é um deles que a gente está falando. Ok? Bom, então vamos à nossa lista, amigo. Eu vou falar os que não confundem demais a nossa cabeça. Ok? Mas dependem de outros conhecimentos que por hora a gente não precisa entrar nesses detalhes. Habilidade de ser médico. Administrador. Ambição. Raiva. Animais que vivem na grama. Apendicite. Argumentação. Pessoas muito temperamentais. Arrogância. Autoridades. Autoridades. Autoridades aqui, vamos botar assim como autoridade maior. Ok? Posições de liderança. Calvície. Banqueiros. Feijões. Bile. Doenças de bile. Cegueira. Circulação sanguínea. Corpo queimando. Ser incisivo. Ossos. Cérebro. Cobre. Roubar o assento do comando, do poder. A coroa. Químicos. O tronco. Igrejas. Templos, na verdade. Roupas de um pano meio grosso. Sabe aquele pano não muito trabalhado? Tipo um cruz. Isso, tipo isso. Ok? Eu acho que a gente está aqui pelo ouvinte, mais ou menos. Isso daqui é o que o sol é, o que o sol regula, o que ele faz existir. O poder de comando, consciência, em um estado mais abstrato, né? O ato de coroação, porões, coragem, crueldade, tendências problemáticas, perigosas, ruivo, despotismo, determinação, diarreia, ditadores. Dignidade, assim, autoestima, doenças coronárias, doenças na cabeça. Tá, já foi mais de 30 aqui. Vocês já viram que ainda tem, ainda vai chegar fácil ou sem. Ok? Eu estou pulando vários. Uma natureza dominadora. Brincos. O leste. Berinjela. Atividade elétrica. Respeito pelos mais velhos. Epilepsia. Uma extravagância, mas assim, uma extravagância muito extravagante. Ok? Problemas nos olhos, não nos olhos, nos olhos. Uma cor meio de mel no olho, que a gente chama aquele de caramelo, em português. Uma cara grande, ampla e meio quadradona. Sabe assim aquela cara grandalhuda? Fé, fama, figura paternal ou padre, febres, incêndios, fístula, árvores que têm o tronco denso, firme. Olhar para cima, assim, andando, sabe, ficar olhando para cima e tal. O general, de alguma coisa, generosidade. Aí tem algumas coisas do tipo, assim, mulheres, não homens, mulheres na idade de oito anos. Mas eu vou pular esse tipo de coisa que começa a ficar muito surreal para a nossa cabeça. Ouro, ouríveres, a graça, animais que comem, grama. Não é exatamente calvície, mas assim, ficar com o cabelo ralo, sabe? Saúde em geral. Palpitações no coração, mas pode ser no olho também. O sabor picante. Mas não só o picante, tudo que é muito quente, assim, uma comida muito quente. Indigestão. Olha, atenção, a personalidade. Inflexibilidade. Dureza, né? Intransigência. Inteligência. Inveja. Aí também, não só o brinco, mas qualquer tipo de ornamento relacionado a... Por exemplo, aqui é dos indígenas, que não eram brinco, mas que fazia que o negócio crescesse. Tudo relacionado a essa parte aqui da... Da orelha? Da orelha. Essa parte aqui, onde... Principalmente isso daqui. Ok? Por isso que a gente põe lá naquela... Naquela cerimônia da criança... Hindu, que fura essa parte da orelha. Entende? Sabe qual é essa cerimônia que eu estou falando? Bom. O rei, o líder, aquele que empresta dinheiro. Oficiais de altíssimo escalão, assim, que não tem muito ninguém mandando ele. Estrutura máxima de comando. Magnetismo, magnetismo pessoal. Uma visão mais... Não é exatamente pragmática, é assim... Voltada a pontos factuais. Isso aconteceu ou não aconteceu? Esse tipo de conversa. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe? Esse tipo de visão. Uma natureza dominadora. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas isso são coisas que estão ali dentro. O sentimento de nobreza, o nariz. A opinião pública, mas principalmente a oposição da opinião pública. Laranja. Otimismo. Opção exagerada. Poder político. Por exemplo, uma das coisas que a gente usa muito Surya quando a gente está de outras na parte das eleições, ou a pessoa quer sair de um cargo e se lançar a um cargo político. Isso é uma coisa muito relacionada à Surya. A pompa de um evento, a quantidade de poder que existe ali, a quantidade de capacidade de comando, o orgulho e a vaidade da pessoa. Deixa eu ver alguma coisa. Um amor verdadeiro, um amor sincero, a reputação, o quanto a pessoa confia em si mesmo. Um respeito sincero pelos mais sábios. Um corpo bastante firme, meio quadradão, que parece que não vai quebrar. Que nem a árvore que é firme. O que na medicina grega é a pessoa bilhosa, uma pessoa, eventualmente, a gente usa essa expressão em português, cabeça quente. Uma posição tirânica, uma propensão a esbanjar muito, eventualmente, que tem a ver com essa questão do Surya no mapa estar sendo representado de uma maneira favorável ou desfavorável. É uma questão de problema de força da visão, não exatamente problema no olho. Visão cansada, a gente traduziria. Riquezas, em geral. O trigo, como grão. A cor do amarelo. Então, eu pulei bastante das coisas que tem aqui. Dá duas páginas, assim. Duas, três páginas com uma letrinha relativamente pequena. Da página 213 e 205. E é só para dar uma noção a vocês do como o Diotis carrega um monte de karma. Por exemplo, ali não apareceu, mas na nossa meditação apareceu aves que voam muito alto, etc. Então, naquela meditação que a gente fez, a gente fez um passeio por vários campos semânticos, uns quatro, cinco ou dez, que seja. Nem pareceu que passou 25 minutos, mas a ideia é que a gente vai vivenciando diferentes campos de karma naquela coisa. E o Diotis está muito associado a essa noção de ter várias dimensões de análise. Então, muitas vezes, você fala assim, Ah, mas suponho que você sabe como é que está o teu Surya no teu mapa lá. Você fala, ah, mas parece que o meu Surya está bom, porque ainda está no signo tal, no signo tal ainda está bom, etc. Mas a ideia é que esses conhecimentos aí, eles vão aparecendo não só no nosso mapa principal, mas no microscópio de outros mapas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo. Se você quer ver o quanto a pessoa respeita os mais velhos ou não, você não vai pegar só o Surya no mapa natal, você vai pegar aí no relacionado ao mapa 12, que é um mapa que tem a ver com os avôs e avós, ou você vai pegar aí no 24, que tem a ver com a espiritualidade, etc. Mas isso vai ser completamente diferente de você pegar o Surya no mapa natal e no mapa 10 para avaliar como é que ele vai alcançar posições de poder ou não. Ou, na relação dele com o pai, você vai olhar ele, o mapa natal e o mapa do microscópio do 9. Essa é uma característica muito importante, que é muito diferente dentro da astrologia convencional da grega, que na grega só tem o tal dos decanatos, que são aquelas divisões em três partes de cada um dos signos. Não sei se vocês já têm alguma familiaridade com essa linguagem, mas a ideia é que esses pontos de chegar àquela informação, você não vai chegar todas elas olhando só o mapa natal. E você vai olhar isso no fator do tempo. Eu dei aquele exemplo lá. A garota com oito anos de idade. Se o negócio aconteceu com a garota com oito anos de idade, isso é significativo para ver alguma relação kármica com o Surya dela. Se for com nove, já não é. Lamento. É só com oito? É. Tem algumas coisas esquisitas nesse sentido, ok? Mas a ideia é, naqueles pontos, o karma é desengavetado, ele é regido por aquele regente. Que nem o ministro das comunicações rege o ministério, o Surya rege determinados karmas. Ok? Pergunta. Você ia perguntar alguma coisa ou você estava só... Ok. Ok. Então a ideia é o seguinte. Quando a gente vai ver a nossa espiritualidade, a gente não vai ver só o Surya no nosso mapa. A gente vai ver como é que ele está se comportando no nosso mapa. Tipo, ele não está aparecendo ali na praia meia-noite, ou ele não está aparecendo na praia às seis da manhã? Ok? E a ideia é, dentro de uma busca espiritual, se você tem o Surya no teu mapa natal, que é o que no geral a gente conhece primeiro, relativamente bem posicionado, a chance de você conseguir enxergar o teu caminho espiritual com facilidade é grande. Se você tem o teu Surya relativamente aflito, a chance de você conseguir enxergar, atenção para a frase, hein? Enxergar o seu caminho espiritual é um pouco mais difícil. Porque aquela pessoa fala, nossa, eu já procurei um monte de lugar, mas eu não consigo me achar. Outra fala, não, já nasci na família e acredito naquilo, não tenho o menor problema com isso. Ok? Então, em relação à espiritualidade, que é esse tema que a gente colocou na astrologia e espiritualidade, o Surya me dá o quanto de luz tem sobre o caminho. Não quer dizer que sem luz não dá para achar. Mas quando você chega em casa e está tudo escuro, e você não acha a chave na bolsa, e você não tem uma lanterna, e você não sabe não sei o que, etc. Fica mais difícil de você fazer um negócio simples, que é abrir uma porta. Ok? Então, em termos de espiritualidade, dentro do diote, dentro da forma como, no geral, a gente está acostumando a ver, o diote, que é com esse ayanancha, com esse deslocamento daqueles 23 graus, etc. O Surya representa o quanto a pessoa consegue ter facilidade, ter luz, ter clareza sobre o seu caminho espiritual, ou, eventualmente, se ele acredita que isso é importante ou não. Ok? Então, dentro da perspectiva de outros, um Surya que está muito aflito, vai tender a fazer a pessoa ter uma crença ateísta, vamos chamar dessa forma. Ok? Mas, todo mundo precisa crer em alguma coisa. Se ela é teísta ou ateísta, ainda assim, é uma crença. Ok? E a ideia é, você pode ter uma pessoa ateísta, com uma grande crença ateísta. Ou você pode ter uma pessoa teísta, com uma fraca crença teísta. Mas, a ideia é que o Surya vai dar uma noção do como está. Tanto a força, e, digamos assim, se ela está pendendo mais para um lado, de teísmo ou ateísmo. E, aqui, eu estou fazendo um esforço grande de não ter nenhuma conotação de que o teísmo ou o ateísmo necessariamente é um melhor do que o outro. Ok? São experiências kármicas que divinamente estão se manifestando naquele momento. Perguntas? Jyotikon Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. Quer marcar a sua sessão? Escreve para ThiagoNamastê arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê. Shanti, shanti, shanti arroba gmail.com Tchau, tchau. Tchau, tchau.